Aplausos É, não sei quem Ele fez o arranjo dessa música Ele limpou junto comigo E essa música agora trouxe uma grande alegria Que tá na novela, gente A música dele não destaca tão bom Eu queria tanto que essa música fosse ouvida Pelo máximo de pessoas possível, né? Então Tem que torcer pra ela Tem que torcer pra a guria da novela lá sofrer bastante E dar a música ficar muito Ué? Tomara que ela só consiga ficar com aquela menina no finalzinho Tchau 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 Tchau